Capítulo 105 Equivalência das Janelas Dona Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova e dei dois passos para sair à rua, com o fim de arrancar Virgília ao marido. Foi o que disse, e em bem o que disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo, senão para que ela me detivesse, mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos dez minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. E isso por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada. Eu abri outra com o gesto de sair e respirei. Capítulo 106 Jogo perigoso Respirei e sentei-me. Dona Plácida troava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia sem lhe dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala, mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita. Chegaria o fogo, a pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois, o que ia acontecer em casa de Virgília? Matala-ia? O marido? Espancala-ia? Encerrala-ia? Expulsala-ia? Essas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras que percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham com o seu aspecto seco e trágico. E eu não podia agarrar um deles e dizer, és tu, tu, e não o outro. De repente vejo um vulto negro. Era Dona Plácida que fora dentro enfiar a mantinha e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Só segue, interrompeu ela. Eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso. Me perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar. Não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida. Isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas. Não sei até que se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo. Deixei-me ir atrás da imaginação. Vi-me logo casada ao pé de uma mulher adorável. Diante de um baby que dormia no regaço da ama, todos nós, no fundo de uma chacra sombria e verde, a espiarmos através da chacra uma nesga do céu azul. Extremamente azul.